Fala galera, bem-vindo aqui ao canal Maracutenga Céu, vídeo de dicas, mas hoje vai ser desbloqueio por outro caminho, enfim, bloquei com esse Moto G6 Play que tá dando trabalho, o menino não conseguiu outro dia eu não consegui, mas hoje eu tô de cabeça fria, vamos lá, vamos por outro caminho Moto G6 Player, entendeu? Moto G6 Plus, vocês vão fazer por esse caminho também e vamos ao vídeo sem muita enrolação, se o aparelho tá meio travando, tá meio quebrado, enfim, mas é assim mesmo galera o menino precisa do celular pra usar, então vamos receber o dinheiro do menino, Moto G6 Play por outro caminho aqui a galera já sabe, a gente vai mudar o idioma, já tô conectado com Wi-Fi, mudamos o idioma, tá travando quando trava eu desligo a tela, ligo a tela e ele funciona, tá todo lascado, rola pra baixo até o final conta de 5 vezes de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, vamos tocar nesse idioma aqui ou qualquer outro toca aqui e vamos prosseguir, toca aqui na opção de pular Skype aqui, toca, a tela vai rodou, pior a gente vai voltar volta, tela rodou, a gente volta, chega no outro Wi-Fi, toca em qualquer um e vamos aqui pressionar o globo terrestre, pressiona, pressiona, travou de novo, ó, espalgue acendo, pressiona primeira opção aqui embaixo, na última opção embaixo, toca aqui, vamos aqui nesse aqui adicionar o teclado aqui, vamos tocar na primeira opção, vamos aqui em Next, prossegue, toca nessa primeira opção, volta na seta, segunda opção, volta na seta, terceira opção e volta até a tela inicial agora vamos adicionar o nosso endereço, nosso idioma português do Brasil, perfeitamente, é esse mesmo vai ter dicas no meio do vídeo, pessoal, vocês não podem perder não, ó, português e Brasil e vamos prosseguir novamente, iniciar agora na linguagem do Brasil, vamos pular, a tela vai rodar, a gente vai voltar novamente tocamos em qualquer Wi-Fi, pressiona o globinho novamente, pressiona e aqui vamos a configuração de idioma, e aqui vamos adicionar teclado, e aqui eu vou por uma função pelo mapas, que eu vou acessar o mapas, sem dar erro de script, entendeu? vocês vão ver, é novo caminho qualquer idioma que tem uma seta, vocês toca, achei uma, ó, travou, eu acendo a tela, apaga a tela, está todo lascado travou, eu vou nos três pontinhos aqui em cima, está todo trincado, ajuda e feedback e aqui vamos descrever nosso problema, que eu vou digitar get, dá um toque no globo para o teclado, fica em português, é um toque só pronto, ficou em português, digita get, aparece get style white voice, acesse pra gente, tocamos na primeira opção e estamos prosseguindo com o vídeo, agora galera, agora, agora é o seguinte, é o pulo do gato agora mudar as configurações do google app, toca, fica calmo, que daqui a pouco vai ter um diferenciado nesse método aqui, aqui a gente toca em notificações, opa, opa, voltei demais, ó, já travou, deixa eu ver notificações, eu já ditava, né, aprenda a mudar as notificações do google, toca e aqui galera, é o seguinte, aqui, cadê, cadê as opções, travando o telefone, mudar as configurações de localização do google app, toca na primeira opção, e agora o pulo do gato vai chegar agora vamos aqui, ó, linha do tempo do google mapas, toca, se você for aqui, é, se você for aqui nas maracas, vai dar erro então, só você ir novamente aqui, ó, a linha do tempo do google mapas, só tocar aqui, ó, toca, ó, já travou ai, 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 toca novamente, a linha do, pronto, viu, não tem erro nenhum, só de por esse caminho ignora, ignora, a localização pode ativar, tira xx, que esse já atrapalha, vamos voltar mais uma vez na seta três pontinhos, é, começar a dirigir, dá ok, aqui se não der certo essa opção aqui, eu vou mostrar outra coisa pra vocês, se não abrir o chrome, vou mostrar outro caminho também, só vou dar outro exemplo aqui, ó tocar no microfone, ó, já travou, ó, travou, e vamos por caminho, ó, abrir chrome, ih, agora desligou o telefone eita lasqueira, haha, a bateria deve estar viciada, mas daqui a pouco eu continuo com o vídeo, tá, vou botar ele pra carregada daqui a pouco eu continuo com o vídeo, é assim mesmo voltando aqui, pessoal, voltando, voltei até com a voz diferente, porque eu tive que ir lá fora tomar os negócios, que esse celular aqui tá me aborrecendo, me aborreceu demais, entendeu tá travando, agora desligou e vamos continuar o vídeo onde a gente tinha parado, voltando aqui nessa parte que a gente estava, né a gente volta, né aqui é três pontinhos depois que a gente estava, né, começar a dirigir para poder ativar a função OK Google entendeu e vamos lá vamos aqui tem duas opções, aqui ó toca no microfone e dizer abrir chrome ou OK Chrome Open Chrome, tanto faz abrir chrome vamos ver como é que vai se resolver ó, aqui funcionou se não funcionar, claro que vocês vão tentar várias vezes se não funcionar, tem essa opção aqui também, ó ó três pontinhos aqui nessa parte faz tudo que eu fiz se não der certo, vocês voltam aqui três pontinhos vai em configurações vocês vão procurar por detecção OK Google toca aqui bonito e gostoso aqui vocês tocam na lupa e digita só um G G aparece geral isso mesmo, digita um G e já deixa a tela inteira pronto só um G vai aparecer geral e vocês procuram a opção gerenciar pesquisas pendentes vocês podem ir aqui safsear-se eu vou gerenciar pesquisas eu vou aqui em geral vamos ver o que acontece geral tanto faz, é muitas coisas muitas possibilidades geral, toca em geral e é só vocês aqui, ó gerenciar pesquisas pendentes toca aqui e aqui toca na opção de não galera, não, obrigado e vamos pesquisar pronto, já estamos no Google e para a gente estar no Chrome é só a gente digitar CH que eu vou matar todos os maracutenga papapai pepepe é que eu estava dormindo pessoal, acabei acordando com as bramas então vamos lá digita CH CH Chrome a Chrome, a Chrome está aqui vocês viram aí que esse telefone apagou a tela estava travando desligou reiniciou eu parei o vídeo, continuei agora aceito, continua diz não, obrigado moto já se exclui pronto estou até com a coisa aqui para ele não descarregar para ele não desligar está viciado eu vou digitar aqui só recebe InfoCel digito só por que? digito só ver outras partes ver se tem alguma coisa bugando aí estou falando aqui com o meu cliente aqui desculpa só recebe InfoCel só recebe ó só recebe InfoCel vocês toca e vai pesquisar vai aparecer terça-feira ou Maracotenga vocês toca Maracotenga só recebe toca que mudou sempre muda e agora vocês vão no blog do Raposo bonito e gostoso vocês vão baixar Android 6 APK vocês vão dar um toque vocês vão dar um toque e vão fazer o download vocês vão tirar o X fazer o download cadê essa Maracotenga agora sim tem que aparecer as permissões do Chrome ó continuar espera guardar permitir e dar OK então tem que esperar as permissões do Chrome continuar para poder o download começar a prosseguir agora galera é o seguinte agora vamos é nos três pontinhos download três pontinhos de download e aqui o download está iniciando então vamos aguardar voltei pessoal voltei voltei a internet está um pouco lenta aqui então o o FRP6 baixou então posso tocar nele vou aqui marcar configurações certo permitida a fonte dá uma voltadinha e vamos instalar ele depois vamos voltar para o blog então daqui a pouco tem dicas importantes preste atenção ó concluído volta até o blog volta até o blog volta até o blog agora vamos aqui bypass FRP APK toca mesma coisa fazer o download aqui calma aí deixa eu ver se vai ok qualquer coisa é só tocar aqui no verdinho bonitinho gostosinho três pontinhos também vou ver se isso aqui vai rápido download está indo rápido estamos quase finalizando vamos ver vamos verificar pronto aqui vamos tocar no bypass FRP instalar e este aqui devemos abrir abrir pronto agora três pontinhos galera todo mundo já sabe loguei no navegador dá ok vamos aguardar vamos aguardar que está travando bora pronto aqui vamos adicionar um endereço de e-mail válido ó eu vou botar maracutenga céu eu vou continuar vou colocar o endereço de e-mail que eu tenho acesso só um minuto não a senha do e-mail né coloca a de vocês aí vou colocar a senha aqui só um minuto pronto adicionei a senha do endereço de e-mail que eu tenho acesso eu vou em próximo a senha está errada deixa eu ver qual é a senha certa novamente será que eu mudei a senha o que está acontecendo vou verificar a senha agora novamente vou tocar em próximo agora a senha deu certo pronto vamos voltar toca aqui na pesquisa aqui em cima e digita find ó esse aqui ó find my device certo toca vamos tocar aqui find my device google toca aqui aqui vamos adicionar o mesmo endereço de e-mail que nós colocamos anteriormente no meu caso eu vou colocar maracutengasel novamente maracutengasel eu vou prosseguir vou continuar vou colocar a senha de novo do e-mail do mesmo e-mail que eu acabei de colocar vocês colocam o de vocês aí pronto coloquei a senha novamente vou tocar em próximo vai aguardar as opções aqui para a gente salvar a senha ó salvar tem que salvar aqui tem que aparecer a opção proteger dispositivo está entrando em contato com o dispositivo ainda nossa parte tem que tem que aguardar pode dispensar isso aqui se não der certo vocês vão voltar até o Google e repetir o processo ó aqui localizou mas pra muita gente o sufoco do pessoal aqui é o seguinte quando não localiza vocês vão voltar tá no máximo 4 ou 5 vezes vocês vão voltar ó só tô comigo aqui deu certo entendeu eu vou mostrar pra vocês você volta até o Google e vai novamente 3 ou 4 vezes aqui 3 ou 4 vezes aqui não localizando o dispositivo tem que aparecer localizar o dispositivo e também a opção proteger dispositivo aqui já tá salva as senhas se eu faço no máximo isso 4 ou 5 vezes ó pode tocar em próximo tá tudo salvo façam isso volta até o Google lá o Fini My Device e comece tudo de novo se não localizar o dispositivo aqui tá entrando em contato se não entrar em contato voltem 4 ou 5 vezes não dando certo pessoal 4 ou 5 vezes até 6 vocês tentam vocês vão formatar o aparelho e fazer o mesmo processo utilizando outro endereço de e-mail que vocês têm acesso aí outro endereço e assim sucessivamente tentam as 3 vezes agora vai dar certo comigo eu sempre dou sorte aparece pra mim de primeiro então eu vou proteger o dispositivo aqui qualquer erro não conseguindo localizar o dispositivo formatem e tenta fazer umas 3 ou 4 vezes igual fiz aqui voltando até o Google a internet está um pouco lenta eu já toquei em proteger o dispositivo tá se arrastando ela tá pedindo um e-mail ó já tá salvo as coisas certo maracotenga céu a senha também tá salva só vou dar em próximo só umas confirmações só como eu deixei salvo tá tudo bonito e gostoso vamos aguardar finalizar as etapas finais agora agora a gente vai criar uma senha vou botar zero 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 vou confirmar zero 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 eu vou em próximo as senhas não conferem então vou vou apagar tudo novamente zero 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 vou apagar tudo zero 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 vou deixar a tela inteira e vou em próximo agora sim acende ok vou dar ok vou proteger dispositivo deixar a tela inteira vou proteger dispositivo o telefone vai apagar a tela apagou a tela vai pedir aquela senha dos zero 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 ok agora vamos reiniciar o telefone reiniciar o telefone certo e a gente aguarda tamo junto então com isso já vai metralhando o like eu tô querendo pausar o vídeo aqui mas o touch aqui tá ruim mas vamos continuar com o vídeo assim mesmo agora vamos fazer as configurações bonitas e gostosas e vamos receber o dinheiro do menino pessoal então fica essa dica galera é no fim de mais de vai se adicione o mesmo endereço de e-mail que vocês tinham adicionado lá no bypass FRP entendeu e se não aparecer opção proteger dispositivo e não localizar que fica localizando o dispositivo vocês voltam a 3, 4 vezes até 5, 6 no máximo ó tá pedindo a senha que é o 0, 0, 0, 0 que eu tinha colocado vocês colocam a senha que vocês colocaram aí bonitos e gostosos eles reinicia de novo e agora a gente vai pegar o dinheiro do menino agora só um minuto vamos aguardar pra ver se vai dar tudo ok tudo certo deixa eu ver se a gente consegue receber o dinheiro do menino galera porque o menino não conseguiu localizar o dispositivo trouxe pro raposo então é sempre bom a gente pular parece que a internet está se arrastando verificando atualizações instalando atualizações daqui a pouco a conta vai aparecer adicionada ó não copiar só um segundo conta adicionada tô aqui em próximo serviços do cuco mais, 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 mais aceita, aceita não ignoraram essa parte que dava errado agora já não vai dar mais viu e aqui a gente está configurando um aparelho bonito e gostoso próximo não só um segundo só um segundo não tá aí galera moto g6 play moto g6 plus entendeu moto g6 normal enfim adicionando os toques finais isso pode levar alguns minutos vamos aguardar que demora que demora então desculpa a demora do vídeo aí mas vocês podem pular alguma parte aceito e continua nada de CPF não aceito toque em próximo tá aí obrigado galera tamo junto um abraço se inscreve no canal do Maracotenga o canal de dicas bonitas e gostosas valeu tchau 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 tchau